Pois é, esse é o lado bom do que vocês fazem, agora tem a parte ruim aí, cara, que o Danilo Gentili é meu amigo, e ele, como que eu posso dizer, né, ficou sabendo que você viria aqui e ele tá muito chateado com vocês, eu queria saber exatamente o que aconteceu. Chateado é meus ovos, o cara falou o que ele fez. O que que aconteceu, cara? O que aquele baitola fez com a gente? Mas vocês destruíram o cenário, eu queria saber a visão de vocês, passo a passo, o que aconteceu. O cara destruiu a moral da gente, rapaz. É mesmo? O Danilo tem aquela mania de, 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 aquela brincadeira dele pesada, e aí, bicho, um bocado de gente, ele é louco, porque lá só é três. Quatro, ele, o Diguinho, o, 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 o Léo e o, e o, e o, e o, e o Murilo, pô. Então era o Murilo, o Léo, ele e o Diguinho, só quatro, foi quinze mil, aí ele vai brigar, aí quatro brigar com quinze é cor de louco, e o menino tudo favelado, tudo vindo da favela, que eles vieram da periferia. Eu vindo da favela, sangue dos olhos, os caras tudo doidos, os paulistas tudo aqui, ó mano, certo mano, e no firmeza e não sei o que, tudo eu digo não. Irmão, começaram a tirar onda e começou a, atirar onda com o Pig, um dos nossos anão lá, ficou pé da vida, que o, 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 o Danilo começou a soltar a piadinha, ei vagabundo, é ó, conversa de vagabundo é ali, e o cara já começou a, oi, ô tiro, aí tiro, porra, mas esse cara, esse grandão, entra girafa, e porra, manda esse cara, cala a boca aí, misera, e ele, cala a boca aí, imaginal, ele chamou o cara de imaginal, ele é, mas, porra, ele foi, ele foi, eu sei que ele foi, que já foi, eu também já fui, todo mundo, a gente da favela, a gente, a gente andava tudo querendo ser o bichão, e a favela venceu. Meu irmão, quando chamou o cara, o cara olhou, aí ele brincando, e tal, não sei o que, aí teve uma hora lá que o Pig falou uma coisa, ele disse, cala a tua boca aí, aí jogou água na cara do moleque, ao vivo, as câmeras filmando, meu irmão, eu não posso segurar o menino, ele veio e meteu o chute na mesa, pá, foi assim que começou, o Danilo pegou o caderno e jogou nos peitos dele, ele pegou a parada, o negócio que tinha lá na mesa, lá e pufo nos peitos do Danilo, aí o Danilo se levantou, você tá vacilando, mano, os caras tá vacilando o caralho, os caras começaram a se meter, aí o Diguinho inventa de jogar um sapato de lá, pega na cabeça de um baitolo nosso, um baitolo lá, ai, o outro cara vai levar a sapatada, eu vi ele levando a sapatada de saieco, é só pegar a cadeira e jogar a cadeira, meu irmão, aí foi cadeira, birou, meu irmão, eles foram pra trás de um bar, eu só vi ele se abaixando, e nós pá, pá, e o diretor, pá, 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 e joga no corpo dos câmeras, os câmeras tudo correram, até os câmeras abandonaram, o estúdio todo quebrado, aí quando terminou, fomos pro camarim, o cara, como é que vocês fazem um negócio desse? Eu disse, olha, pô, o cara começou, agora burro ele, com quatro contra quinze, é doido. Como você vai segurar a galera? Aí foi lá de só, você nunca mais pisa no SBT, eu digo, tu lá chupa nada, ele, não, tu não vai pisar mais aqui não, eu digo, tu é dono do SBT, e pá, 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 aí foi pra cima. Aí quando a gente tentou fazer as pazes, eu falei pra ele, não, mano, vamos deixar isso pra lá, ele disse, não, vamos deixar assim, deixar pra lá não, vai ter volta. E aí cobrando cem mil, cem mil, cem mil, cem mil, pra eu poder pagar o cem mil, cem mil, ele quer que eu pague, aí eu digo, era de ouro, as corralhas de ouro, que quebrou, ele disse, o cenário normalmente é papelão, é uma mesa, uma mesa véia, as coisas é tudo montada, é tudo montagem, e aí querendo cobrar, ele disse que vai ter vingança, que vai ter volta. Vai colocar advogado, ameaçou? Aí botou advogado, botou advogado, e aí foi tentar falar com a gente, ó, vocês pagam os cem mil, que a gente deixa tudo certo aqui, eu digo, não, Danilo, não existe isso, cara, você roubou a nossa moral aí, então ficou isso por isso, e aí ameaçando ele ir na casa, se ele for na casa, ele não sai de lá não. Ah, não sai, cara. O menino dá de voadora nos peitos dele, não tem como poder correr não, agora o bicho é doido, o grandão daquele, coisar o menino daquele jeito, tu é doido, mas chegou de louco. Ô, Leni, nessa confusão, você tá de que lado, cara? Você viu agora o outro lado aqui, né? É, eu não sabia dessa... Também não sabia dessa... A agressão foi gratuita, né, dos caras lá. Agora qual lado que você tá? Eu tô do lado deles agora. Eu tô do lado de vocês. Ah, eu não sabia que eles tinham começado a parada. Total. Porque vocês viram, né? É. Contou a história direitinho, né? Eu só vi o Danilo puto no Instagram e contando, eu falei, cara, não sabia que era assim. É, aí é aquela coisa. Mas não vai pagar. Como é que paga, macho? Cem mil. Pagar cem mil, tu tá louco? É louco, não existe isso não, você pagar cem mil, o cara não. E eles colocaram tudo no ar ou parte? Colocaram? Aí colocaram, mas teve uns cortezinhos. É. Porque eles são malandros, né? Pra parecer que eles... Ah, malandragem. Malandragem grande. Mas nós quebramos. Temos que falar, tu é doido. Ora, a galera diz, estamos com você, meu irmão. Nós estamos é junto. A favela venceu. Pronto, lascou. Agora? Os caras é louco, macho. Aí o cara de tapioca lá, o gordão lá, o... O que é? O diguinho, o diguinho, o cara de tapioca lá. Aí você, foi jogado, jogou um sapato. Meu irmão, essa sapatada foi o que lascou. Se não fosse a sapatada, talvez você conseguisse controlar. Tu é louco. Aí como é que segura? Quando eu olhei, os anão rá tudo lá em cima, em cima deles, rá! Dando voador, os outros dando... Eu digo, não, jogando tudo, quebrando tudo. O Léo Lins e o Murilo entraram na confusão também? Jogaram as três coisas, mas eles são mulherzinhos. Eles correram logo. Ah, já correram. Já correram, são cagão. Ah, e o Léo Lins é todo de lutar capoeira e tal? Lutar capoeira. Lutar capoeira com as cadeiras voando, tem que reparar com capoeira. Não adianta capoeira. Não adianta capoeira nenhum. Quando ele começar a dançar a capoeira, a cadeira derruba ele no chão. Tu é doido, é? Não tem capoeira pra pedrada não, meu amigo. Não adianta capoeira, não adianta capoeira, não adianta capoeira. Obrigado.